Dona Jéssica e Dona Gessinira, o que aconteceu dentro do Propósito 52 dias na vida de vocês? Olha, meus planos não eram de ter um apartamento agora. Na verdade eu ia ter no projeto do ano para o ano que vem, porque eu estou sem emprego. Eu não tinha meios. Dentro do Propósito 52 dias, minha mãe veio na sede e o bispo falou, deu um passo de fé. Minha mãe, na terça-feira minha mãe acordou e falou assim, eu vou dar um passo de fé, porque a gente paga aluguel, a gente mora numa casa horrível, sabe? E a gente já foi atrás de ter um apartamento, comprar uma casa e nunca dava certo. E dentro do Propósito 52 dias, Deus foi criando um meio, foi dando as condições, surgiu o dinheiro da entrada, surgiu a prestação que a gente vai pagar, cabe no nosso orçamento, a gente não vai mudar em nada na nossa vida, sabe? E assim, é um apartamento maravilhoso que Deus nos deu. O condomínio tem de tudo, tem desde piscina até academia, sabe? E isso não estava nos nossos planos. E Deus foi criando, foi capacitando, sabe? Graças a minha mãe que ela deu um passo de fé, que Deus criou meios e a gente conseguiu o nosso apartamento. A gente conseguiu ter a nossa casa. A partir do momento que agiu a fé, deu o passo de fé, como a senhora mesmo disse, foi lá, agiu, Deus antecipou o sonho. Como a senhora mesmo disse, não era para agora, era um sonho mais lá na frente. Mas Deus antecipou e criou meios. Vale a pena participar de um propósito como esse? Vale muito a pena. Vale a pena acreditar em Deus, pegar firme e ser fiel, porque Deus honra. Vale a pena.